Eu fico aqui pensando se estava tão errado Tentando convencer você que ficar ao meu lado Era um jeito fácil e simples de encontrar felicidade Pois o amor que eu te mostrei existe de verdade Talvez você esteja até confusa Pois quando a gente abusa da sorte, da start no jogo E aí pode esperar Alguém vai sofrer mais cedo ou mais tarde Vai doer de verdade, eu já passei com isso E pode escrever Depois de algum tempo vai virar um tormento E vai ser difícil Você não chorar Quando lembrar O quanto eu te amei É tão difícil assim entender Vem sentir que isso é perigoso Se pra você é um jogo, pra mim não vai ser assim Por isso devo partir Se pra você sou um tolo, pra mim você vale ouro Mas vou mudar esse jogo onde sou Seu passatempo, um brinquedo pra te divertir Então me veja chorando Vai e continua jogando Pois sua vez te perder Pode crer, tá chegando Talvez você esteja até confusa Pois quando a gente abusa da sorte, da start no jogo E aí pode esperar Alguém vai sofrer mais cedo ou mais tarde Vai doer de verdade, eu já passei por isso E pode escrever Depois de algum tempo vai virar um tormento E vai ser difícil Você não chorar Quando lembrar O quanto eu te amei Alguém vai sofrer mais cedo ou mais tarde Vai doer de verdade, eu já passei por isso E pode escrever Depois de algum tempo vai virar um tormento E vai ser difícil Você não chorar Quando lembrar O quanto eu te amei Alguém vai sofrer Mais cedo ou mais tarde Vai doer de verdade, eu já passei por isso E pode escrever Depois de algum tempo vai virar um tormento E vai ser difícil Você não chorar Quando lembrar É가지고 Eu já passei por isto